Ele vai cantar pra gente a música Falando Sério, de autoria de Roberto Carlos. E com vocês, Tiago Oliveira. Você vai sumir aqui depois. Ah, não. Só te explicar. Fala do Sério, é bem melhor você parar com essas coisas. De olhar pra mim com olhos de promessa. Depois sorrir como alguém nada quer. Você não sabe. Mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. Eu tenho medo. 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 Eu não queria ter você Eu não morava E eu queria ser mais um na sua cama Por uma noite abrindo E nada mais Morando o céu Eu vi nós dois tinha que haver mais sentimento Eu não quero seu amor puro Por mim E ter a vida inteira Pra me arrepender Muito obrigado Muito obrigado Pra outra O outro, o outro, sei lá